Agora vem ele, o repórter policial mais... Mas pensa num repórter policial... Aqui tem coragem. Coragem? Coragem é pouco. Itamar Busata, e a hora do B.O. Olá, muito bom dia a todos que estão acompanhando o Bande Cidade com o Guto Dobbs nesta manhã de 19 de dezembro de 2023, caminhando para o final do ano e vamos começando então a hora do B.O. Olha, vamos até a região do Pantanal, ali no Pantanal Sumatogrossense, na área rural ali de Corumbá, onde infelizmente um homem identificado como Amilca Gabriele Ribeiro da Silva, de 33 anos, ele caiu da embarcação enquanto estava pescando no último domingo. Estava lá pescando tranquilamente e de repente caiu do barco. Com isso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e começaram buscas pelo corpo do Sr. Amilca, já que ele não foi localizado. Quando foi ontem, então, no final já do dia, o corpo dele acabou sendo localizado a cerca de 2 metros de profundidade, a cerca de 2 quilômetros do local onde aconteceu o afogamento. Infelizmente, mais um caso de afogamento na região do Pantanal após queda de embarcação. Já não é do primeiro caso, somente no início desse ano aqui, que nós estamos falando durante 2023. Nossos sentimentos, seus familiares, do Sr. Amilca. Continuando, vamos falar sobre um tarado, o taradão lá de Maracajú. O camarada, ele fica seguindo as mulheres. Ele viu a mulher bonita e tal, ficou seguindo. Olha lá, esse daí de camiseta vermelha. Ele deu uma olhada na residência da mulher e pegou e entrou para dentro da casa. Ele entrou e tentou abusar sexualmente dela. Ele vinha seguindo ela, estava seguindo ela pela rua de moto. Ele parou o monte de cicleta e depois ele foge. Graças a Deus, ele não conseguiu abusar desta mulher porque lutou com ele. Ele sai daí e vai na residência de uma outra mulher e também tenta abusar dela. As duas mulheres procuraram a polícia civil que imediatamente começaram a trabalhar lá em Maracajú e acabaram prendendo o salafrário que tentou estuprar duas mulheres. Duas tentativas de estupro. Olha o outro caso aí que está mostrando. Meu Deus do céu. As mulheres precisam ter muito cuidado, viu? Ambas estavam sozinhas em casa e o vagabundo estava cuidando aí delas. Elas lutaram com ele e graças a Deus não foram abusadas, mas ele vai responder pela tentativa de abuso sexual. Parabéns à polícia civil de Maracajú que tirou esse tarado de circulação. Vamos agora até Três Lagoas, a 325 quilômetros da capital, onde o próprio marido acabou esfaqueando a mulher na noite de ontem lá no bairro Jardim Antena. Segundo a informação, o casal vinha brigando e quando foi ontem, brigaram novamente no período noturno. O homem pegou uma faquinha de serrinha e acabou esfaqueando o pescoço da mulher de 46 anos. Ela desesperada saiu toda ensanguentada na rua pedindo ajuda. Rapidamente o corpo de imobilios foi acionado por vizinhos e a polícia militar foi socorrida e levada para o hospital da cidade e está fora de risco de morte, graças a Deus. Já o autor fugiu e está sendo procurado e quando ser preso será responsabilizado pelo crime de tentativa de feminicídio. Meu Deus! Esfaqueou o pescoço da companheira com uma faca de serrinha, hein? Que loucura! Vamos então continuando falando sobre uma outra briga de faca, só que essa terminou em morte. Lá na zona rural de Corumbá, a 443 quilômetros, no meio do Pantanal de Sumatogrossense. Dois peões estavam já tretando e começaram a brigar. E segundo informações, ambos com faca começaram a brigar ali dando facadas um no outro, até então que o senhor Paulo César Bruk, de 51 anos, acabou não resistindo e morrendo esfaqueado. O proprietário da fazenda assunou um avião que levou os policiais até o local, onde foi feita toda a perícia para poder fazer os levantamentos do caso. O autor aí do esfaqueamento, que matou o próprio colega, o peão ali de fazenda, também está sendo procurado para responder pelo homicídio que cometeu por motivo banal, né? Uma briga, ambos sacaram a faca e um acabou morrendo esfaqueado. Meu Deus, que loucura! Vamos ir continuando então falando de uma grande operação que aconteceu há pouco, tá? A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul está trabalhando em firme para desarticular organizações criminosas. Esse negócio de organização criminosa ramificou para todo o Estado, né? Tudo quanto é cidade agora tem criminoso faccionado. E lá em Chapadão do Sul o negócio está demais. E com isso, 35 mandatos de prisão estão sendo cumpridos e busca apreensões também, todos expedidos pela Secretaria, pela Justiça aqui do Estado de Mato Grosso do Sul. Com isso, uma força da tarefa da Polícia Civil com vários policiais aqui da capital foram para lá na companhia de outros municípios ali da região, de outros agentes. E com isso, um acabou morrendo em confronto. Mediante o cumprimento dos mandatos, quando eles chegaram numa residência ali na periferia de Chapadão do Sul, o rapaz ali, um dos alvos da ação, acabou trocando tiro com os policiais civis e ele acabou morrendo após ser atingido por tiros. E vamos falar em outro confronto, né? Olha, teve um rapaz aí conhecido como o Leonardo Douglas Martins, conhecido como Madruga, e o comparsa dele, o Tiago Zorila, conhecido como Formigão do PCC. O Formigão do PCC, no dia 3 de setembro deste ano lá na Vila Popular, teria matado o desafeto com 14 tiros. E com isso, então, ele fugiu. Ele falou que não tinha nada a ver. Só que descobriram que ele estava com comparsa lá em Porto Murtinho, a 450 quilômetros da capital. O Bop desceu com duas guarnições e quando foi nesta madrugada, o Formigão foi encontrado com seu comparsa, o Madruga, em um local conhecido como Matadouro, na zona rural de Porto Murtinho, a 5 quilômetros do perímetro urbano. Eles receberam voz de prisão, mas trocaram tiros e acabaram sendo atingidos, socorridos até o hospital de Porto Murtinho, onde os dois acabaram morrendo. O Formigão é apontado como aquele que matou o Herber da Silva Arruda, de 35 anos, com 14 tiros, no dia 3 de setembro deste ano lá na Vila Popular. O caso continua sendo apurado. Eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco no Brasil Urgente. Um grande abraço. É contigo, Good Tops. Valeu, Itamar Busata. Essa foi a já gloriosa Hora do B.O. A CIDADE NO BRASIL